Neste vídeo eu vou te mostrar como colocar músicas em Stories aqui no Telegram. Bom, vou vir aqui em postar Stories nesse ícone aqui da câmera, mas eu também posso fazer aqui em cima, certo? Aqui ó, em meu perfil e vim aqui adicionar um post, mas eu vou adicionar por aqui. Vou abrir aqui a galeria e aqui eu vou selecionar a postagem que eu vou fazer, no caso vai ser essa aqui. Aí vamos supor que eu queira colocar uma música nessa imagem aqui. Pode ser um vídeo também, certo? Eu vou colocar aqui um vídeo que fica mais prático. Vou vir aqui, vou colocar esse vídeo aqui. Pronto, já tem esse vídeo. Se eu quiser remover o áudio para colocar só um áudio por cima, uma música por cima, é só eu vir aqui aí. Aí eu deixo o clipe sem o som. Ó, fica só o clipe sem o som. E para eu adicionar a música, eu venho aqui nesse segundo ícone dos sticks. E em vez de adicionar um stick, eu venho aqui nessa opção de áudio. E aí vai aparecer as músicas que estão salvas aí no seu celular. Por exemplo, eu vou colocar essa aqui, ó. Vou dar play num trechinho só para você ver como ficou. Mas... Eu não vou deixar passando muito por questão das direitos autorais. Mas funciona basicamente assim. Eu posso escolher o tamanho do vídeo, fazer o corte aí do final ou do início. Da mesma forma a música. Se eu deixar aqui selecionada a música, eu posso diminuir e eu posso escolher o trecho que eu quero que toque. Se eu quiser que eu toque a partir daqui, ó. Eu dou play. Ó. Eu posso escolher o momento... O momento certo para tocar. Certo, ó. Aí, Igor. E se eu quiser remover essa música? É só você segurar sobre ela. E vir aqui em remover, ó. E aí você pode vir aqui e adicionar uma outra música. Vou adicionar aqui a mesma. E eu posso também controlar o volume apertando, segurando nela. E aqui, ó. Diminuir o volume. Ou então eu posso deixar ele um pouco mais alto. Ó. Beleza? E se você quiser salvar esse story para postar em alguma outra rede social. É só vir aqui nessa terceira opção em baixar. Aí vai baixar o story já com a edição que você fez.